E um dia é como a voz do Galileu A paz do Senhor para todos, queridos irmãos e irmãs aqui do canal Família Abençoada. Estamos alegres, amado. Estamos felizes. Está tudo bem com vocês? Tudo na paz? Glória a Deus. Nosso Deus é bom, hein? E a tua benedidade dura para sempre. Estou aí com vocês, amado, para deixar uma oração ao teu favor, a favor da tua família, do teu lar, a favor do teu casamento, para que o Senhor nosso Deus venha por as mãos divinas e o abençoar poderosamente em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Abençoa esta vida, Pai. Abençoa este lar, este casamento, esta jovem, este pai de família. Pai divino, Pai santo. É no teu santo nome, Senhor. Quero interceder, quero pedir, quero humilhar na tua presença. Pede ao Senhor que o abençoa. Pai, levanta os caídos, Senhor. Levanta aquele que está desanimado. Este lar não tem paz. Este lar só tem destruição. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é misericordioso. É o Senhor que opera milagre, sinais e maravilha. Vai abençoando, meu Deus. Vai intercedendo, movendo, ó Pai, íntima compaixão. Abençoa todos que estão inscritos no canal. Família abençoada. E continua abençoando, Senhor. Dando livramento. Respondendo a oração. Confirmando para todos que têm te pedido a resposta. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu já o agradeço, crendo na tua resposta. Em nome de Jesus. Deus abençoa. Fica na paz. Amém.